Acho que mais do que avaliar os números, eu acho que essa pesquisa emitiu vários sinais, vários alertas que é muito importante que a gente fique atento. Acho que o mundo mudou muito e as periferias de São Paulo mudaram muito também, porque eu acho sempre importante a gente colocar dessa forma plural, porque as periferias são muitas e são muito diferentes, cada uma tem a sua particularidade. Eu, por exemplo, sou do Grajaú, no Grajaú existem várias particularidades sociais, econômicas, políticas, culturais, que é muito diferente das periferias da Zona Leste ou da Zona Norte, enfim. Mas eu acho que é importante a gente ficar atento aos sinais que essa pesquisa emite. Eu acho que tem valores que são fundamentais hoje para as pessoas na periferia, que são valores que, de certa forma, a política como um todo, e aí eu incluo também o campo da esquerda, foram se distanciando. Por exemplo, a questão da família. É muito importante a família, para quem vive na periferia, eu sou da periferia, a família é muito importante para mim também e para todas as pessoas que vivem lá. A questão da sua fé, da sua religião, a questão do seu trabalho, de você conseguir um dia deixar de ser um empregado e ter que pegar um ônibus de uma hora e meia, duas horas para chegar no seu trabalho e você poder montar um negocinho ali na garagem da sua casa. Então, tudo isso é muito importante para a periferia hoje. E, de certa forma, o campo político tem dificuldade para reconhecer isso, ele tem dificuldade para reconhecer. Mas isso também não significa que as pessoas não dêem importância para o que é público. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que as pessoas dão muita importância para o que é público e o que elas querem é que esse serviço público, que esses serviços que compõem o estado de bem-estar social, que eles sejam melhores, mais eficientes, mais eficazes. Então, as pessoas querem que a escola do seu filho, a escola que você mesmo estuda, seja uma escola melhor, melhor, bem estruturada, com bons professores. Você quer que o posto de saúde do seu bairro tenha médicos, equipamentos, remédios. Você quer que a relação com a segurança pública capuíça seja uma relação mais humana. Então, tudo isso é muito valorizado. Então, eu acho que tudo isso que a pesquisa coloca, ele, de certa forma, não é novo para a gente que é da periferia, porque a gente convive com isso, a gente sabe dessa coisa toda. Mas eu acho que é importante que os políticos e os partidos olhem para isso com carinho e entendam que, muitas vezes, a disputa que é feita na política, essa disputa que se faz, muitas vezes, entre esquerda e direita, conservador, progressista, tudo isso, muitas vezes, não é traduzido na vida real das pessoas. As pessoas não leem o mundo dessa maneira. As pessoas leem o mundo da seguinte forma. É difícil para caramba viver nesse mundo capitalista, que é super explorador, que vai tirando o teu tempo de vida, que você não tem tempo para ficar com a tua família, com teus filhos, que você tem que se dedicar. Então, essa vida é difícil. E a batalha das pessoas é para tornar essa vida um pouco menos pesada. Tentar ser um pouco mais feliz. Encontrar um espacinho de felicidade nessa maluquice toda. E eu acho que os políticos e a política têm que estar atentos a isso. Sobretudo a esquerda, porque eu acho que, na verdade, o papel da esquerda é esse. É ser generoso com o povo, entender as contradições e as complexidades desse povo. E, a partir daí, pensar uma construção política que seja junto também. Não há possibilidade de você achar que um político, ou um grupo político, ou uma liderança política vai descer e vai chegar nesse espaço, vai falar, eu sei o que é bom para vocês, eu acho que essa coisa tem que ser construída junta. Então, eu acho que essa pesquisa emite vários sinais, só que eu acho que o principal sinal é esse, que os políticos de esquerda precisam ser mais generosos com o povo. Essa pesquisa aqui foi feita particularmente com pessoas que votaram historicamente no PT e agora, nessas últimas duas eleições, deixaram de votar. É esse que é o público da pesquisa. Mas eu tenho certeza absoluta que, se fizer pesquisa com os eleitores que continuaram votando no PT, os resultados vão ser muito parecidos, vão ser iguais, porque os valores são os mesmos. O que muda são pequenos detalhes. O quanto de tempo por dia você fica, por exemplo, na frente da televisão, o quanto você se informa pelo Jornal Nacional, ou o quanto você se informa pelo debate dentro do ônibus e no trem que você pega para o seu trabalho. Todos esses detalhes, eles fazem diferença. Por exemplo, se o teu pai foi um trabalhador assalariado, CLT, ou se você já nasceu e o teu pai já era um empreendedor, um empresário da região, já tinha um barzinho, um cabeleireiro, tudo isso muda a percepção das pessoas. Então, eu acho que não há como a gente dizer se a periferia é de esquerda ou direita. Agora, há sim como a gente dizer que as periferias do Brasil inteiro, elas são bastante conservadoras, mas porque o nosso país é bastante conservador. Isso não há como negar, isso existe. A gente sabe, por exemplo, que machismo, homofobia, racismo, ele é muito potente em todas as esferas da sociedade, só que na periferia ele agride de fato. Na periferia o machismo mata, na periferia o racismo mata, na periferia todas essas questões, a homofobia mata. Então, existe sim esse conservadorismo e a periferia é muito conservadora. O Mano Brau deu uma entrevista recente onde ele disse mais ou menos a mesma coisa. E esse conservadorismo, ele tem influência em muitas coisas, na religião das pessoas, nos líderes que elas escutam, em quem são as referências, ou é o pastor da igreja, quem está acima de você no teu emprego, o teu gerente, o teu encarregado, ou é quem você vê na televisão. Então, tudo isso faz parte, mas eu acho que aí não é uma questão da periferia. O mundo é muito conservador, o Brasil inteiro, em todas as esferas sociais são muito conservadoras. Agora, acho que não há como dizer se a periferia é de esquerda ou de direita. Acho que a periferia é muito complexa e muito contraditória. Se você for, por exemplo, numa periferia da Bahia, Salvador, você vai ter outras respostas, outros valores que importam, porque ali os costumes são outros, a cultura é outra, a religião que predomina é outra, então tudo isso faz diferença. Mas eu acho importante que a gente sempre faça esses recortes todos, de entender que a periferia não é uma coisa única, a periferia é muito plural e muito diversa. Acho que é sempre importante a gente entender isso. E por conta disso é muito difícil a gente taxar a periferia de alguma coisa, então eu sempre fico, eu tenho bastante receio com quem tenta taxar de alguma forma a periferia de direita, a periferia de esquerda, a periferia progressista, o que a gente consegue identificar hoje nas periferias do Brasil e sobretudo aqui na periferia de São Paulo, que é onde eu vivo, é que há sim conservadorismo muito forte em todas essas pautas que eu coloquei para você aqui, na questão da mulher, na questão LGBT, na questão do negro, isso sim existe e muito forte, mas ainda assim é de forma velada, que é diferente de quando acontece um fato desse, por exemplo, no outro ambiente social, no ambiente da elite, por exemplo. Isso fica muito mais evidente quando a gente vê um episódio de racismo, machismo na elite, porque marca e as pessoas dão atenção. Na periferia é velado, entendeu? Mulheres convivem com maridos que as agridem, e essa convivência se dá e continuam, e os vizinhos, e aí a gente tem aquele ditado que na periferia é muito forte, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e esses costumes todos, eles ainda são existentes na periferia, né? Você tem muito receio de se meter nos conflitos que não são da tua casa, né? A gente sabe muito disso, mas ao mesmo tempo, existe na periferia uma coisa que é muito importante e muito valorosa para o campo da esquerda, que é o senso de, que é a generosidade mesmo, o senso de comunidade, isso existe, inclusive dentro das igrejas. É muito importante a gente olhar para isso, para essa coisa comunitária que existe dentro das igrejas, que eles realmente se ajudam em vários sentidos, financeiro, social, cultural, que existe essa convivência. Então eu acho que é tanta coisa sobre a periferia que é realmente muito difícil você taxar, mas eu acho que sim, a pesquisa expõe dados, e é muito importante que a gente fique atento para esses dados, são dados que os políticos e a política, que eu acredito que a gente não pode renegar isso, porque a política é a única via que eu acredito que tenha espaço para a gente realmente mudar o mundo, eu acho que a gente não pode desacreditar a política, e eu acho que a política tem que estar atenta para isso, de entender que as pessoas são complexas e contraditórias, e nisso a gente vai tentando conversar, dialogar, mas tudo isso não acontece por acaso. Eu não acho que a periferia é assim, porque ela é assim, ela é assim porque existiu um projeto, desde que esse país se constitui enquanto nação, ou tenta ser uma nação, que é para ser assim, que a periferia tem que ser esse ambiente, distante, segregador, longe, então nada disso é por acaso, pessoas pensaram o Brasil para ser assim, e o que a gente tem que ter hoje, é gente pensando ao contrário disso, pensando que as pessoas, como eu falei naquele outro momento, as pessoas o que elas querem, é ser um pouco mais feliz, e aí a gente tem que ir abrindo as possibilidades, o que é ser feliz para essa pessoa, é para um moleque gay, negro da periferia, ser feliz é ser reconhecido, ser respeitado, e a política, o Estado, o governo, tem que dar essa possibilidade, que as pessoas tenham respeitada, seja respeitada, tenham os mesmos direitos e possibilidades, enfim, de outras, da elite, enfim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que a cultura na periferia, ela é um dos poucos segmentos que faz um contraponto a esses outros caminhos que trazem uma visão conservadora de mundo. Então, a maioria dos nossos jovens nasciam na periferia, os que têm algum tipo de visão de mundo que não estão dentro de uma igreja, enfim, se eles estão conectados a coletivos culturais, a uma atividade cultural, se ele frequenta um sarau, dependendo da música que ele escuta, se ele escuta um rap, tudo isso vai construindo a tua visão de mundo e vai te dando mais sensibilidade para o mundo. Então, eu acho que a cultura serve muito para isso, para fazer esse contraponto a esse conservadorismo que existe no mundo inteiro. Porque a cultura, além de tudo, ela é emancipadora, ela é libertadora. Então, tem muita gente que eu conheço que se libertou e se reconheceu através da arte e da cultura. Então, ela tem um papel fundamental. Eu acho que o Brasil, ele precisa entender que a cultura, ela é estratégica para o nosso desenvolvimento social, econômico, político, em todos os âmbitos. A cultura, ela é muito estratégica. Porque ela é realmente emancipadora e libertadora. Eu falo que, por mim, que para mim foi, e para quem é próximo, meus amigos também foi. E hoje, quem a gente olha da periferia e tem como referência, a grande parte deles são da área cultural. São os artistas, os poetas, os músicos da periferia. Então, acho que, nesse sentido, ela é muito estratégica. E ela tem cumprido esse papel. E ela tem cumprido esse papel em um ambiente precário. Precário. Porque, diferente de qualquer outra organização, como, por exemplo, a igreja, a cultura é democrática. Ela está acontecendo ali e ela não pede nada para ninguém. Você encosta e você escuta o teu amigo cantando uma música, fazendo... Esse ambiente é democrático, né? Você já não tem, por exemplo, dependendo da linha religiosa que você siga, você já não tem um compromisso, por exemplo, da questão do dízimo, que você tem que ir lá, apagar e tal. Você não tem uma liderança que vai te dizer é assim, assim, assado. A cultura, ela te dá conhecimento e argumentos para você formar a sua visão de mundo. E, nesse sentido, eu acho ela muito generosa, muito democrática. E acho que, entendendo tudo isso, a gente tem toda a condição de construir um novo processo político, próximo, junto dessas pessoas, construindo junto, programas, projetos, políticas, conjuntas. Eu acho que ouvir, hoje, é a coisa mais essencial que os políticos, os partidos e os governos devem fazer. É ouvir as pessoas. Ouvir. As pessoas têm muito o que dizer. Ouvir. 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 Obrigado.